galera é o seguinte eu vou pescar agora de uma maneira diferente não sei se vocês já ouviram falar em linha Avon olha eu já coloquei a isca coloquei o chumbo tô usando linha 050 porque eu vou arremessar bem hoje então eu fiz uma limpeza aqui básica né para me poder desenrolar a linha deixa eu mostrar vocês como é que é a gente desenrola a linha assim ó ó e para não enrolar tem que saber e o tanto que a gente quer né mas não é aqui para mim tá bom então eu tô pisado aqui o que que eu faço eu giro assim ó vocês aí no vídeo estão vendo aí eu vou arremessar ó não foi a linha foi pouca pelo que eu percebi mas tá bom porque tá no lugar onde tava batendo e eu tenho pouca lima e eu armei uma lima não é cadinando e eu vou dar uma puxadinha na lua para e chegar o peixe gente na hora que puxar também é aquela coisa é de uma vez e a água levou para mim ó você vê aqui eu tô aqui beleza então ó vamos torcer aí para mim conseguir pegar um vale é um judeu eu tô parecendo o rei do cangaço com esse chapéu de lado eu tô parecendo mais um cangaço com esse peixe pouco peguei o rei do é só mesmo faz um vídeo eu coloquei um manguinho agora espera a belisca ah e agora a belisca peixe e aí Parece que no fundo nada tá baixando, gente, meu Deus, eu arremessei. E aí se é boa, eu botei duas fiscas, é o seguinte, ou a água tá virando um anzol com chumbo porque ela tá leve ou alguma coisa tava segurando na linha, que a linha tava mais coisa, ela agora deu uma baixada mais na água. Tem alguma coisa beliscando, mas eu só posso puxar quando ela fazer carreira. Então é a água, ó, o cachorra. Vamos lá, gente. Peguei, gente. Uhul! Traíra, gente! Peguei uma traíra! Ah! É! É por isso que eu sou que pesca aí pra cá, eu peguei uma traíra! Gente do céu, eu não imaginava que eu ia pegar a traíra tão cedo assim, rápido! Uá! Valeu a pena a minha tentativa, minha ideia. A ideia foi ótima. A isca continua, gente. Ainda vou usar mais uma vez, né? Tentar. Ai, gente, tô muito feliz. Muito feliz, é isso. Traíra, traíra! Ó os dentes, gente, gente. Olha os dentes desse trem, como é que é. Põe a mão na boca de um trem desse. Eu não ponho. Olha só que belezura de traíra. Uhul! Que pesca implacável! Que pesca implacável!